Eu quero que ele fale comigo sobre um assunto, e eu acho que interessa pra todo mundo aqui, que eu já tive muita discussão sobre isso hoje, em vários lugares. Por que o pessoal trouxe as Forças Armadas pra rua do Rio de Janeiro, cara? Porque não quer resolver o problema. Por que não quer resolver o problema? Porque não existe política de segurança pública nem no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Nem no Brasil, pra falar bem. A primeira vez que usaram as Forças Armadas no Rio, foi na Rio 92, lembram dessa história? Foi. É um pouquinho mais velho aqui, ninguém levanta a mão. Lembram dessa história, e que os tanques estavam virados, os canhões dos colindados, estavam virados pras favelas do Rio de Janeiro. Resolveu? Então, em vez das Forças Armadas, nós fizemos uma ação essa semana sobre a morte de policiais militares, já são 91, e um terço desses 91 policiais militares mortos foram da Baixada do Fluminense, 27 de 91, mais do que todo o ano passado, foram 21 na Baixada. Nós participamos, aí veio essa questão. Por que não querem resolver o problema? Gastaram 10 bilhões de reais no orçamento do Estado, na segurança, em 10 anos, o Estado gastou 10 bilhões de reais, mais do que gastou em educação. Vai resolver? Nunca. Comprou blindado aéreo para servir de plataforma de tiro, e continuou policial morrendo. Sobre esse tema, não querem resolver. Se quisessem resolver, colocaria as Forças Armadas nas fronteiras, nos portos, conforme preconiza a Constituição, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Ontem passei na ponte de Niterói, estavam lá as Forças Armadas com a Polícia Rodoviária Federal. Na ponte de Niterói, tem que evitar a entrada. Do fuzil. É, porque ali na parte... A gente não fabrica K-47, a gente não fabrica R-15. É, com certeza. Coibir a entrada da droga em grande quantidade. Não vai resolver nunca. Para ser, mas os helicópteros que estão caindo aí... Mas a questão é que não querem resolver, não querem resolver. Se fosse todo esse esforço, seria para essa gigantesca fronteira que a gente tem, ou pelo menos os principais pontos de entrada de armamento de drogas, no qual a Polícia Federal e a inteligência das Forças Armadas e a BIM sabem quais são os principais canais, os primeiros furos que entram no armamento. Um deles é a Bahia de Guanabara. Entendeu? Se quiser se resolver, não precisa ir para a Amazônia. É só utilizar a Marinha do Brasil, que está baseada, boa parte dela aqui. O ministro da Justiça vem dizer, Boa parte do continente das Forças Armadas está no Rio de Janeiro. É muito cômodo. Aí pega esse garoto e vai acontecer o que aconteceu antes. Quem gosta de pedir intervenção militar, vai para dentro da maré com a intervenção militar, para você ver o que é bom. Bota um som alto, toma uma cerveja e pega um garoto de 20 anos, com um fuzil na mão, como é que você vai ser tratado? Isso é uma intervenção militar errada, porque o garoto, depois ele sai dali da farda dele, seja PM, seja da Forças Armadas, e vai dormir, às vezes, com unidade que ele oprimiu. Entendeu? Então não vai dar certo. Então é isso que a gente queria se colocar. Por causa, há anos, faz debates sobre segurança pública. Então, para resolver estrutural.